Qual desculpa se terá pois visto não respeitará o que lhe faz bem A ignorância que se reflete ao ato de se imaginar sem Sua sorte não o julgará pois sua inteligência artificial e superficial A verdade nunca será transmitida então decida de que lado está atupeando o mal Há uma transformação Partículas em decomposição O dia chega ao fim Respire o seu alívio Faça a conquista, a dor me neutralize Desde o mundo desperdício, toneladas de lixo depreciam seus valor Enxergar é impossível pois a transparência é a coberta de cinza Sua cor, já é tempo de pagar pela ambição descontrolada Que agora manifesta sua progredão Perder agora a frente é a escolha que se fez agora não É mais uma opção E o dia chega ao fim Respire o seu alívio Faça a conquista, a dor me neutralize Validote caracteriza o grau de fidelência de qualquer substância nociva para o organismo vivo Como um veneno, uma toxina produzida por agente microbiano Por extensão, a palavra pode meter a fita Traforicamente os efeitos perniciosos sobre sistemas mais complexos, sociais ou naturais Como a família, a sociedade humana, o ecossistema ou a própria biosfera E o dia chega ao fim Respire o seu alívio Faça a conquista, a dor me neutralize E o dia chega ao fim Respire o seu alívio Faça a conquista, a dor me neutralize Faça a conquista, a dor me neutralize Galatas, a dor me neutralize Faça a conquista, a dor me alta ��